E aí, família Tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, amigos torcedores de outros clubes, bem-vindos hoje, mais um comentando comentários, mais uma vez sendo gravado na madrugada, é bom que um amigo até comentou no canal, é bom que o barulho grava de madrugada que não tem obra, não tem cachorro latindo, mas tem essa vantagem também, e o que talvez incomode um pouco os outros. E eu queria fazer hoje, só pra avisar você, comentando comentários, se te aconteceu alguma notícia importante durante essa manhã de quinta-feira, você não vai ver aqui, a gente fala no vídeo pós-jogo, tá? No pós-jogo contra o América, então eu já vou avisando você pra falar, é que eu tô gravando bem de madrugada, então, até porque não é notícia, a gente vai fazer o comentando comentários, pelo seguinte, eu queria fazer esse comentando comentários porque eu gravei dois vídeos essa semana, depois daquele vexame, daquela vergonha na Argentina, falando sobre reconstrução do São Paulo, se os torcedores acreditavam, e se os torcedores já estavam de saco cheio, cansados do São Paulo, e eu separei alguns comentários aqui, pro pessoal falar justamente sobre isso. Antes de tudo, deixa eu dar um recadinho rapidinho da Smash pra você, eu já volto, confere aí. Fala, meus amigos, o recadinho de hoje é da Smash, a casa de apostas que você tem o Ronaldinho Gaúcho, o Bruxo, como parceiro oficial. Você pode apostar na Smash em qualquer esporte que você quiser. O nosso lance aqui é futebol, você tá ligado que a gente gosta de apostar em futebol, mas se você quiser, você pode apostar em basquete, você pode apostar em vôlei, você pode apostar até em ciclismo, você pode apostar na Smash. Pra fazer isso é muito simples, é tudo muito rápido. Você vai usar a câmera do seu celular, no QR Code que tá aparecendo na tela, ou se não, você vai clicar no primeiro comentário fixado, já vai abrir a página da Smash, você faz seu cadastro, preste seus dados e já começa a apostar no que você quiser, tá bom? Fazendo isso, só fazendo o seu cadastro, você já tem 50% de bônus no seu primeiro depósito. Então, não perca tempo, meu amigo, já comece, minha amiga também, já comece a apostar, já comece a se divertir e ganhar uma graninha com a Smash, que nessa época é tão importante. forte abraço! Bom, pessoal, isso aí, já tá no primeiro comentário fixado, tá? Eu separei aqui nos comentários, eu não separei, teve a maioria da torcida do São Paulo indignada depois do que aconteceu na final da Sul-Americana, pra me deixar um pouco, pra me dar um alento, né? Porque depois do que eu vi lá, eu gravei até o vídeo, né? Lá da Argentina, falando sobre o que eu tinha visto no estádio, que tinha me deixado bastante triste. Mas aí vendo os comentários aqui, eu vi que a grande maioria da torcida do São Paulo tá indignada. Se você não viu, eu vou deixar no final desse vídeo, na janelinha, uma das janelinhas que aparece aí no card, o vídeo que eu, depois do jogo, né? Da... Aquela vergonha que até agora tá engasgado aqui, eu não consigo... Cada dia que passa, eu fico mais o bode desses caras, cada dia que passa. Bom, vamos lá ver os comentários aqui. Eu falei de reformulação, de reconstrução, né? Que esse papinho furado que a gente toda hora vem e quer vender pra gente. E também se a torcida se encheu, tá de saco cheio do time, se rompeu, né? Com o time, não vai abandonar nunca a instituição. Eu tô falando desse time aqui. Então, vamos lá pros comentários. Ó, primeiro do Francisco Torres, que fala o seguinte. Se nós não nos unirmos, todos nós, pra cobrar essa diretoria, não adianta apoiar o time. A gente viu o que aconteceu no sábado, depois do vexame, os pipoqueiros nem pediram desculpa pra torcida. Chega! Então, esse negócio também me indigna. Cara, eu fico muito bravo com... Os caras não pedem nem desculpas, né? Luciano, de lá, que era uma entrevista protocolar de... Nem pedir desculpa. Eles não foram nem cumprimentar a torcida. A torcida que chamou os caras lá pra dar uma satisfação, pra cumprimentar, pelo menos, a torcida, depois que eles se tremeram, todos se borraram, todo esse bando de frouxo. Paulo Roberto Grom. Boa tarde, saúde pra vocês. Na moral, não consigo acreditar em qualquer coisa no São Paulo com essa diretoria golpista, esse técnico mimizento que sabe tudo, e esses jogadores sem moral nem caráter. O Paulo tá falando, porque assim, eu acho que essa indignação não é exclusivamente com um ou outro jogador, exclusivamente com o presidente, exclusivamente com o Belmonte, é com todo mundo, porque todo mundo tem culpa, todo mundo é responsável, todo mundo tem sua parcela de culpa. Eu vejo muita gente que critica jogador, critica treinador, critica presidente, critica Muricy, critica Milton Cruz, que até agora não sei o que faz. Vai ter gente comentando desses caras aqui, também concordo totalmente. O Ian Silva. Esse discurso de reconstrução é uma desculpa... Olha só isso aqui, que interessante. Eu cheguei até a comentar alguma coisa parecida com o que o Ian comentou aqui, ó. Esse discurso da reconstrução é uma desculpa pra jogadores medíocres, elenco com jogadores fracassados, treineiro fracassado, contratações pífias e eliminações vexatórias. O Ian tá falando isso porque, você pode ver, depois de todo o vexame, o blogueirinho aparece, quando ele aparece, pra dizer, ah, estamos em reconstrução, ah, estamos fazendo um ótimo trabalho, ah, estamos... O São Paulo está se reconstruindo. É sempre a mesma desculpa. Esse papo furado, toda vez que o São Paulo é eliminado com um vexame, toda vez pra justificar a contratação ruim, ah, não tem dinheiro, oportunidade de mercado, pra mim é isso aí. O Ian resumiu bem. É desculpa. É a mais pura desculpa pra toda a incompetência dessa diretoria. O Adilson Céspedes falou assim, esses políticos do clube são todos iguais. Vem com essas conversas furadas achando que torcedor é idiota. Estamos na mão desses caras, estão na continuidade de afundar o clube. Só uma informação, nesta semana, nesta semana que a gente tá de agora, o Palmeiras determinou a diminuição dos cargos de conselheiros vitalícios. Vai ter menos conselheiro vitalício. No Palmeiras, que tá ganhando tudo, podia passar todas as pautas, né, tudo pros caras que estão lá se beneficiarem, mas eles estão fazendo o contrário. Então, em vez de, eles estão tirando o poder daquele grupinho, e no São Paulo é o contrário, né. A gente nem gosta, nem comento muito de outras situações de outros clubes, mas é bom a gente comparar. Esse é um dos motivos. De um lado do muro, um time ganhar tudo e do outro, o time perder tudo. Enquanto o time se preocupa com o clube, mesmo num momento bom, aqui os golpistas, na semana da final, estavam propondo a proposta de reeleição. E esses sócios são tão espertos, os sócios do São Paulo, eles são tão malandros que eles aprovaram a reeleição, sendo que eles não podem votar no presidente. Quem vota são os conselheiros. Então, os caras são tão espertos, esses sócios, que eles aprovaram a reeleição, sendo que eles não votam. Então, podia eu falar, né, a gente aprova a reeleição, só que a gente quer votar no presidente. Não, eles não votam. Então, eles aprovaram uma coisa para o outro eleger, provavelmente reeleger o Casares. Márcio Gabriel. Barolo, concordo com você, esse ano foi mais vergonhoso que o ano passado. E nessa reestruturação não existe por causa da falta de transparência. O certo era jogar limpo com a torcida, fazer uma gestão como foi feita no Flamengo. Nem que demore cinco anos, mas colocar tudo nos trilhos. A torcida não abandonaria o time, mas o ego desses dirigentes é tão grande que todos querem ser os salvadores da pátria, afundando ainda mais a instituição. Eu falei, o Marcio está falando isso no vídeo que eu falei da reconstrução, porque eu disse justamente isso, né? Não tem transparência. Ninguém joga limpo com a torcida. Olha, a gente está numa situação difícil, a gente está reconstruindo o clube, a gente vai usar os meninos da base. Não. Eles gastaram dinheiro no Orejuela, gastaram dinheiro no William Trator Sem Freio, jogaram dinheiro fora gastando 700 mil de salário para o Éder, que só esse ano, olha essa conta, só esse ano o Éder faturou em salário quase 9 milhões de salário para o Éder, só em 2022. 9 milhões o Éder ganhou só de salário. Aí você vai falar que isso reconstruiu o clube? Você pagar 700 mil para um cara que chegou gordo e vai embora gordo do mesmo jeito? É isso. Daniel Ferreira. Barolo, a gente sabe que o time do São Paulo é ruim em tudo, mas não foi um jogo estranho, porque mesmo sendo um time ruim, o São Paulo vinha competindo, jogando com vontade. Agora vem esse papo de bicho e as coisas parecem que se encaixam, porque olha a má vontade que esse time jogou. Sei lá, achei tudo bem estranho. O Daniel está falando, porque ontem eu gravei um vídeo falando sobre esse bicho aí, que os jogadores teriam pedido bicho e a diretoria não respondeu. Eu acho, sinceramente, que o problema não foi nem esse. O problema é que esses caras são frouxos, esses caras são bunda moles, esses caras são fracassados na carreira, todos eles são derrotados. Se você for ver dos jogadores que estavam na Argentina, que nem jogaram, o Miranda e o Rafinha são os vencedores, o resto é tudo perdedor, o resto é tudo estilo Reinaldo, que é um fracassado e dá risada do próprio fracasso, um idiota que dá risada do próprio fracasso. Que título que o Alisson ganhou como protagonista, que o Patrick ganhou como protagonista, que o Caleri ganhou como protagonista, nenhum. Tudo jogador meia boca, tudo jogador perdedor. E eu acho que eles tremem as pernas, eles não aguentam a pressão. Tanto os veteranos, que são jogadores fracassados, como os moleques da base, os mimados da base. Acho que eles tremem nas pernas, não acredito que tenham feito o corpo mole, eles são ruins e são frouxos, é isso. Se tiver mais três finais de campeonato, esses caras vão pipocar do mesmo jeito, são os mesmos jogadores que pipocaram para o Palmeiras, que pipocaram para o Flamengo, que pipocaram para o Del Valle, são os mesmos, frouxos, é bunda molícia, eles são bunda moles. Reinaldo Menezes, com certeza já encheu o saco, já falando da torcida. Não aguentam mais esses tiros de jogos do São Paulo, na final eu desliguei a televisão no primeiro tempo. É muito difícil ser São Paulino com esse grupo, que não consegue nem ser medíocre. Concordo plenamente, não consegue nem ser medíocre. Para ser medíocre tem que melhorar muito. A Beatriz Moreira. Eu estou igual o Barolo, de saco cheio. Não aguento nem olhar na cara de algum desses frouxos sem sentir ânsia de vômito. Foi exatamente isso que eu falei. Dá nojo de ver alguns jogadores do São Paulo. Rodrigo Silva, Barolo não existe reconstrução nenhuma. Não vai ter mudança alguma, como nunca mudou. São bando de sem vergonhas, vagabundos sim. Casares, Belmonte, Muricy, Sene e os guerreiros são todos culpados. Eu concordo, Rodrigo. Eu acho que todo mundo é culpado. Todo mundo tem responsabilidade. Não dá para você falar, ah não, esse se salvou, ah esse não se salvou. Para mim todos são culpados, todos sem responsabilidade. E eu estou de saco cheio de todos eles. Felipe Valim. Barolo, acompanho os seus vídeos, assim como as partidas do São Paulo. Depois de sábado, o desânimo com esse time e a vontade de não ver mais nada, referente ao clube, é enorme. Porque o torcedor dá vida pelo clube e não merece os rechames que esses caras dão. Parabéns pela continuidade do trabalho e por focar em defender a instituição São Paulo Futebol Clube. E não esses jogadores sem alma que nos fazem passar vergonha. Eu só faço, Felipe, sempre aqui, foi sempre desse jeito. A gente pensa na instituição São Paulo Futebol Clube. Porque todos esses frouxos, esses bunda moles, graças a Deus que todos eles vão embora. Pode demorar, mas todos eles vão embora. E nós que ficamos, os nossos torcedores ficamos. E para encerrar, o Clayson Santana fala assim, Barolo, sinceramente, já me encheu o saco esse bando de jogador bunda mole que treme as pernas em decisão. Abandonar não vou, mas por causa dos jogadores. Sim, pela instituição, que é isso que importa. Igor Gomes não vai fazer falta nenhuma. Porque eu falei que o Igor Gomes já vai embora, já pode assinar pré-contrato. Porque a diferença entre o que o Igor Gomes está pedindo e o que o São Paulo oferece é muito grande. Aí ele continua. Igor Gomes não vai fazer falta nenhuma, pois é um mimado que treme as pernas igual aos outros. Não duvido nada de terem feito isso na questão do bicho, mas que para mim não mudaria em nada, já que são todos bunda moles. É aquilo que eu falei. Não é nem pela... Ah, tiraram o pé porque não receberam o bicho. É que eles são frouxos mesmo. E hoje a tendência de passar mais raiva, porque o Rogério Ceni não levou nem o Luan para Minas Gerais, que é o único cara que marca, mesmo sem uma perna, ele marca mais do que qualquer jogador de São Paulo. Então se prepara para ver Pablo Maia marcando com o olho e errando todos os passes. Tremendo as pernas, porque é outro também que treme as pernas. Se prepara para o Nestor não conseguir dar um desarme. Se prepara para o Alisson jogar com a mão na cintura junto com o Patrick. Se prepara. E o Caleri pipocando. Porque o Caleri, para fazer gol de bicicleta contra o Água Santa, ele é ótimo. Em partida decisiva é um pipoqueiro, como se mostrou um pipoqueiro. Eu estou de saco cheio, assim como vocês, como a grande maioria do terceiro de São Paulo. Eu estou de saco cheio. Vou estar aqui à noite, não vou fazer live de pré-jogo, porque eu não tenho estômago para fazer live. Eu vou fazer no intervalo lá no Barolo Lives e depois do jogo no Barolo Vídeo. Sabe por quê? Para mim, o meu motivo principal é que eu extravaso. Para mim é bom colocar para fora toda essa indignação que eu tenho. Porque se eu fico remoendo aqui em casa, para mim é pior. Então eu te espero na hora do intervalo, no Barolo Lives, e também depois do jogo no Barolo Vídeo, porque esse bando frouxo, pipoqueiro, ainda corre o risco de ser rebaixado. Tá bom? Fiquem com Deus. A gente se encontra à noite. Aqui no Evai São Paulo, aqui é Vamo São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão. Fiquem com Deus. Forte abraço. Te vejo à noite. Tchau.